Em um mundo frenético e repleto de distrações, onde as vozes externas frequentemente sobrepõem-se ao nosso próprio interior, encontramos um chamado para introspecção profunda e autodescoberta. Nesse convite à reflexão e ao autodomínio, convidamos você a explorar as palavras atemporais de Miyamoto Musashi, o ilustre samurai japonês, através do DOC, Os Nove Princípios da Caminhada Solitária. A vida moderna, com sua constante agitação, nos afasta frequentemente da essência do que somos. Mas Musashi, com sua sabedoria ancestral, nos lembra da poderosa força da solidão, a capacidade de se encontrar em meio ao silêncio, de desenvolver autossuficiência e de cultivar uma compreensão profunda que nos guia além das adversidades. Ao se aprofundar nas páginas do DOC, você será conduzido a... Item Aceitação Desapegada. Aprenda a abraçar desafios e vitórias sem se prender a resultados, abrindo espaço para o crescimento interior. Item Liberdade dos Preconceitos. Desenvolva uma mente desprovida de julgamentos e preconceitos, permitindo que a verdadeira clareza floressa. Item Felicidade Genuína. Descubra como a felicidade não reside em conquistas externas. Mas sim no cultivo do autocontrole e da paz interior. Item Empatia e Compaixão. Navegue pelo equilíbrio entre pensar pouco em si mesmo e atender as necessidades dos outros, criando laços autênticos. Item Autossuficiência Emocional. Explore a força da autossuficiência em um mundo obcecado por posses materiais, encontrando a verdadeira riqueza dentro de você. Este convite à inscrição é uma oportunidade para se unir a uma comunidade de buscadores da verdade, indivíduos comprometidos com a transformação pessoal e a busca de uma vida autêntica e realizadora. Ao se inscrever, você inicia uma jornada de autodescoberta guiada pelos princípios atemporais do DOC. Agora é o momento de ouvir o chamado da sua própria essência. Convidamos você a inscrever-se e a embarcar em uma jornada inspiradora em direção ao autodomínio, sabedoria interior e poder indiscutível da solidão. Seu futuro começa hoje, com um passo corajoso em direção à sua própria transformação. Neste turbilhão de vida moderna, convidamos você a pausar, a mergulhar em sua própria essência e explorar os profundos ensinamentos de Miyamoto Musashi por meio do DOC, os nove princípios da caminhada solitária. Através desses princípios intemporais, você aprenderá a abraçar desafios sem apego, a libertar sua mente de preconceitos, a encontrar a verdadeira felicidade dentro de si mesmo, a cultivar empatia genuína e alcançar a autossuficiência emocional em um mundo dominado por distrações. Não perca a oportunidade de se juntar a uma comunidade de buscadores da verdade e embarcar em uma jornada de autodescoberta e autotransformação. Inscreva-se agora para dar início a uma jornada que o levará a um estado mais profundo de autodomínio, sabedoria interior e poder da solidão. Seu futuro está esperando por você. Comece hoje mesmo, dando o primeiro passo em direção à sua própria evolução. Inscreva-se agora e permita que a sabedoria de Musashi ilumine o caminho à sua frente.